Na educação, o município tem assumido um papel de responsabilidade na melhoria objetiva do sucesso educativo e no acesso a mais e melhores ferramentas. Acreditamos que é pela observação, participação e integração do território nos processos de aprendizagem das crianças e jovens e demais agentes educativos se atingirá o sucesso. Para tal, numa escola que se quer mais participada, é importante envolver os professores, animadores, pais, encarregados de educação, assistentes operacionais, técnicos superiores de educação e de outros funcionários da autarquia, assim como instituições da comunidade para que se redimensione o território educativo e todos sintam responsabilidade neste processo. É um projeto de todos que precisa de um envolvimento exponencial da comunidade. O município de Óbidos, em parceria com o agrupamento de escola Josefa de Óbidos, tem vindo a delinear percursos educativos e formativos dinâmicos que procuram assegurar a todos os alunos condições igualitárias na aquisição do conhecimento e competências necessárias à obtenção do sucesso educativo. A recente assinatura de contrato interadministrativo, na senda do Objetivo Educativo Municipal de Intervenção, apresenta-se como uma oportunidade para melhorar e potenciar a educação no nosso Conselho. Recentemente, em julho de 2015, o relatório de avaliação externa veio certificar a necessidade de elaboração de um plano de melhoria assente em novos compromissos pedagógicos orientados para respostas que respeitem as diferentes e as diferenças de aprendizagem e elevem os padrões de desempenho dos alunos. Está neste momento a ser delineado um percurso equilibrado, assessorado e monitorizado por especialistas da Universidade de Coimbra e do Porto, assente nas seguintes prioridades do projeto educativo municipal em articulação com o projeto educativo das escolas de óbidos. Investimento na criatividade e inovação, prevenção do abandono precoce e insucesso educativo, melhorar os resultados escolares dos alunos. Ainda que as variáveis do contexto do agrupamento sejam globalmente desfavoráveis, a falta de consistência nos desempenhos dos alunos coloca em causa os processos de ensinar e de aprender desenvolvidos em contexto de sala de aula. As taxas de conclusão do 4º, 6º e do 9º ano também não são favoráveis e situaram-se aquém dos valores esperados, encontrando-se apenas o 12º ano em linha com o expectável. Os últimos dados divulgados pelo site da responsabilidade do Ministério da Educação atribuem valores da promoção do sucesso escolar, porcentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9º ano, após um percurso sem retenções no 7º e 8º, na ordem dos 33%. O que é absolutamente necessário intervir e fazer mudanças. Faça estes dados, é necessário que a prática letiva, quando confrontada com o insucesso, não se restrinja a umas medidas de apoio avulso para cumprimento de planificações e planos pedagógicos. É essencial que comece a emergir uma efetiva diferenciação pedagógica, em contexto de sala de aula e atividades associada a mecanismos de monitorização da eficácia dos processos de ensino, na perspectiva de fazer aprender todos os alunos. Este trabalho comum de reconhecimento de uma mudança está a ser pensado e contextualizado, primeiramente a um nível macro, onde são estabelecidas as linhas gerais de intervenção na gestão escolar, na reorganização do currículo e na relação escola-comunidade. Criadas as condições para uma reconfiguração das linhas gerais de intervenção, é possível acudir às intencionalidades específicas em termos de aprendizagem com incidências diretas na sala de aula. E também é importante destacar que o agrupamento tem vindo a desenvolver um trabalho consistente na vertente esportiva, ambiental e educação para a saúde. Todos estes projetos são já tidos e assumidos como uma referência que concorrem para a formação integral de crianças e de alunos e para o enriquecimento do currículo. A promoção de uma cidadania ativa e atenta à vertente social é também bastante valorizada, sendo transversal e intencionalmente explorada na vivência escolar. É visível a abertura ao meio e a relação de reciprocidade entre o agrupamento, a comunidade e o município de órgãos, valorizando-se parcerias e protocolos, alguns já consolidados e consubstanciados num trabalho em rede. A confiança e o apoio congregados têm permitido viabilizar respostas contextualizadas às necessidades educativas das quais merecem destaque, as que se estruturam de uma forma dinâmica e flexível. através da criação de projetos de ação como ateliês criativos, Óbidos Anima, Laboratório de Ideias, Story Center, My Machine, Horta em Ação, Bibliotecas de Óbidos, Núcleo de Intervenção Multidisciplinar de Óbidos, Aconselhamento e Educação Parental, Prevenção Primária em Jardins de Infância, Prevenir o Bullying, a Brincar, entre outros. Esta dimensão artística e o desenvolvimento da criatividade, um dos pilares do projeto que levou a que as escolas de Óbidos fossem classificadas como as escolas associadas da Unesco em julho deste último ano, estão também presentes através do ensino especializado da música em regime articulado no segundo e terceiro ciclo e no ensino secundário, na abertura do curso Científico-Humanísticas de Artes Visuais e pelo incremento do ensino integrado da dança logo no primeiro ciclo. Há ainda a ter em conta o recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação em sala de aula, como fator inovador e diferenciador, permitindo ao professor ser promotor de atividades cognitivas estimulantes e desafiadoras para os alunos. Além destes possuírem uma sala multimédia equipada com todas as valências, por onde passam todos os alunos através da disciplina de oferta própria, Criarte, desenvolvida em parceria com o Atelier Criativo. São todas estas evidências que projetam a estratégia educativa de óbitos a nível nacional e internacional. Daí sermos convidados como parceiros para vários projetos, como é o caso da Fundação Carlos Cobenken, da Escola Superior de Educação do Instituto Piaget, que criou um curso técnico-profissional superior de tecnologia multimédia em educação e adotou o perfil dos colaboradores da Fábrica da Criatividade para a criação deste curso. Poderia invocar muitas outras redes onde estamos a ser convidados e onde estamos inseridos. Em todo caso, e ainda assim, sentimos a necessidade de comunicar mais e melhor internamente. Estamos neste momento a desenvolver uma estratégia que altera as práticas pedagógicas e que potencie os projetos já existentes e que crie sinergias necessárias a uma cultura de autonomia participada por toda a comunidade. Conscientes desta necessidade permanente de reorganizar o ato educativo, na sua transversalidade, vamos arrancar com o projeto Canal Escolas de Óbidos TV, que tem a primazia de quebrar as amarras físicas e temporais da sala de aula, que condicionam e cerceiam a inovação e criatividade em contexto educativo para ser disseminado por todo um território educativo, envolvendo professores, funcionários, pais, encarregados de educação, comunidade, formadores e técnicos de educação, para que todos sintam responsabilidade pelo crescimento, desenvolvimento e envolvimento do aluno como centro evolutivo do espaço. Ao realizarmos esta flexibilização e enriquecimento do currículo, com a ativa participação de todos os alunos, criamos processos de aprendizagem e, consequentemente, tomamos decisões curriculares que nos permitem também dar especial atenção aos alunos com multideficiência e surdo-segueira com género. Contribuímos para a firmação de uma escola inclusiva, onde os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente aprendem melhor porque se estabelecem como prioritário as características próprias de cada um e se respeita a individualidade, atendendo às diferenças. Só desta forma seremos capazes de sustentar os percursos educativos com um sucesso para todos os alunos. Quando pensamos a educação no nosso Conselho, partimos de experiências bem sucedidas e consolidadas para resolver um problema de manifesto em sucesso educativo. Estruturamos um projeto educativo que consiga unificar à sua volta toda uma comunidade educativa corresponsável pela melhoria dos resultados académicos dos alunos e potenciar todas as outras áreas onde já é proficiente. Ainda assim, como temos tido a oportunidade de referir, este será um processo sempre inacabável.